Mandou pra área Gustavo Nery, Wilson olha a chance, gol do Inter, Thales, boa chegada do Inter, o cruzamento do Andrezinho, Gustavo Nery tentou de cabeça, o Wilson defendeu. Thales aproveitou a sobra e mandou pra rede, abrindo o placar, Figueirense 0-1 para o Inter, Cleiton Xavier, olha a disputa, um chute pro gol, do Figueirense. Marquinhos, Figueirense empata o jogo e põe fogo na partida do Scarpelli. Marquinhos, Rafael Coelho, limpou o lance, bateu, gol do Figueirense. Um belo gol do Rafael Coelho, o Figueirense vira o jogo pra 2x1. Rafael Coelho, mandou pra área, olha o toque. Gol do Figueirense, Cleiton Xavier. O Figueirense faz o terceiro gol, 3x1.